Fica de vigia dos caras aí, pelo amor de Deus. Tá vendo alguém? Circo. Pois é, p***. Tem mira aí? Alguma coisa? Eu mando aquele copo, a única vez, né? Morrer à toa aqui. Tô sem nenhum kit médico, então. Tá. E os caras, véi? Meu Deus. Ó, tô vendo um cara aqui, Marcel. Caralho, matei os dois, véi. Nossa, Marcel. Que c***, mano. Matei os dois, cara.